Fala aí pessoal, bora lá para mais um vídeo do canal. Hoje estarei desmontando uma bateria Traxxas 4S de 6.700 mAh, que está com uma célula ruim. O vídeo de hoje serve para várias coisas. Uma delas é matar a curiosidade de como é uma bateria por dentro. E a outra eu vou estar mostrando para vocês como fazer para substituir uma célula e recuperar a bateria. Com a bateria sem a capa de proteção, dá para ver que na bateria original, todas as células tem o mesmo tamanho. Isso é o normal. Mas nesse vídeo, de propósito, eu vou substituir uma dessas células por uma célula menor. E aí vocês vão poder ver a célula que foi trocada. Esse tipo de montagem não é correta, pois a célula menor também tem uma capacidade de carga menor. E se você usar o pack assim, ele vai descarregar primeiro a célula menor, que provavelmente vai ficar abaixo de 3 volts e vai acabar estragando. Então não façam isso, isso é só para exemplo. Só estou fazendo essa montagem para demonstrar mesmo como monta e desmonta o pack de bateria. Infelizmente eu não tinha uma célula boa para substituir e fazer o pack definitivo para mim. Então para reforçar, tá pessoal? Se vocês forem fazer esse tipo de retrabalho, sempre utilizem células de mesma capacidade. Ou seja, se a sua bateria é 6700 mAh e você estiver reparando, você coloca uma outra célula 6700 mAh para que o pack funcione corretamente. Tem que sempre olhar a quantidade em mAh e sempre tem que bater no pack o melhor possível para evitar que as baterias descarreguem ou antes ou depois. Uma coisa que é importante dizer aqui pessoal, esse vídeo tem algumas coisas que são perigosas de fazer. Então já deixo aqui o recado. Não é algo simples que todo mundo vai conseguir fazer. Tem que tomar bastante cuidado. A questão de curto circuito é perigoso. As células podem pegar fogo se entrarem em curto por muito tempo. Então façam esse procedimento por sua conta e risco. Não vai fazer porque o cara da internet fez e deu certo, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Esse é um procedimento arriscado, tá? Mais pra frente eu estarei detalhando os momentos onde tem o maior risco de dar curto. E é o curto que pode pôr fogo na célula e causar um acidente. Então mais uma vez pessoal, não é porque vocês viram o cara da internet fazer, que vocês vão fazer em casa e vai dar tudo certo também. Tem que ter conhecimento em solda, tem que ter um ferro de solda bom. E acima de tudo, tem que ter muito cuidado, tem que ter um pouquinho de conhecimento também pra evitar de errar e se machucar. Se você não estiver planejando em fazer a recuperação de uma bateria na sua casa, pelo menos o vídeo vale a pena pra matar a curiosidade. E se caso você já tiver algum conhecimento, dá pra você fazer em casa também e recuperar a sua bateria que não tá funcionando direito. Agora eu vou começar a desmontar. Primeiro eu vou desmontar o fio mais grosso com ferro de solda. Repare que no vídeo eu coloco um pouco de estanho no ferro de solda, porque esse estanho já chega líquido no fio e agiliza o processo de retirar a solda e não deixa passar muito calor pra bateria. Comecei pelo polo negativo, mas não tem sequência, não precisa ser assim. Depois, na minha sequência, com estilete eu retirei todos os fios finos que fazem o balanceamento das células e aí depois eu parto pra fazer o mesmo processo e retirar o fio do polo positivo, que é o outro fio grosso da bateria. O processo pode ser diferente disso, esse é somente o jeito que eu gosto de fazer. Sem os fios é assim que a bateria fica. Todas as células são soldadas nessa plaquinha de circuito impresso. Então o próximo passo agora é retirar as abinhas de cada célula da placa de circuito impresso. Pra fazer isso, tem que derreter todo o estanho com ferro de solda e ir levantando as abinhas pra desgrudar ela da placa de circuito. Como eu não tenho sugador de solda, sempre que eu derreto o estanho, eu vou dar uma batidinha na mesa ali pro estanho escorrer. Se tivesse um sugador de solda, seria mais fácil pra fazer esse processo. Nesse vídeo aqui também eu vou estar usando bastante timelapse pra ajudar, porque senão daria um vídeo muito longo. Então pra não perder muito tempo, a gente vai fazer algumas etapas mais rápidas. Mas se ficar alguma dúvida do processo, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo no futuro detalhando um pouco mais o processo, onde estão as dúvidas. Essa chapinha de circuito impresso não é comum nas baterias. Eu mesmo já vi bateria da Traxa sem essa chapinha. Tchau! 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 Assim que cada célula é retirada do pack, eu estou fazendo a medição com o multímetro pra marcar o polo positivo e o polo negativo da bateria, que depois eu vou usar essa informação. Nesse exemplo, eu estou usando esse fluxo de solda que eu comprei no eBay. Ele é um produto que funciona como se fosse um ácido. Ele limpa a superfície do alumínio pra permitir que o estanho consiga aderir nessa abinha da bateria. Então, bora lá, vamos preparar todos os contatos, deixar tudo pré-estanhado já pra fazer a montagem. Dei um corte no vídeo pra não gastar muito tempo, mas a preparação foi feita pra todas as baterias. Então, vamos partir pra montagem. Primeiramente, aqui, é começar a fazer o encaixe da bateria de volta na placa e verificar se está encaixando e como vai ficar. Encaixei a primeira bateria, agora eu vou isolar os contatos e vou ajeitar a segunda célula na plaquinha pra ver se está tudo na posição correta. Esse isolamento é importante, pois ajuda a evitar o risco de curto-circuito e, possivelmente, fogo. Depois que encaixei e verifiquei que estava tudo ok, retirei a segunda célula pra evitar o risco e comecei a soldar a primeira célula de volta. Primeira célula soldada no lugar, agora eu vou encaixar definitivo a segunda célula. Aqui, o polo positivo da bateria liga no polo negativo da outra bateria e é só dobrar a chapinha pra cima da outra. Com a célula soldada, dá pra tirar o isolamento e medir a voltagem. Temos que encontrar entre 6V e 8.4V, que é o range de tensão pra uma bateria 2S. Agora vem o momento crítico da montagem. Inserir a placa de circuito impresso nos polos sem isolamento, que pode dar curto se você bobear e fazer um movimento errado. Fiz essa etapa com bastante cuidado pra evitar contato. Aí, com a placa encaixada, é só dobrar uma aba pra cada lado e soldar. Nessa etapa dá pra ver que a bateria tem tamanho diferente. Agora a etapa mais difícil, na minha opinião, já ficou pra trás e é só partir pra montagem da terceira célula. Como a identificação ficou pra dentro, vou fazer a medição novamente para identificar o lado positivo e o negativo da bateria e anotar. Aí, mais uma vez, coloco o positivo com o negativo pra ir colocando as células em série e repito o processo de soldagem. Após soldar, executo a medição no 3S, então a voltagem deve estar entre 9V e 12.6V, que é o range normal da bateria 3S. E de quebra também já verifico a tensão no 2S e a de 1S. E mesmo processo de soldagem para o 4S. Com tudo soldado, Volto a fazer a medição onde devemos encontrar de 12.8V a 16V. Com a bateria montada e verificada, já dá pra soldar os fios novamente. Comecei pelo positivo, depois fiz o negativo. Verifiquei a tensão mais uma vez, pra ter certeza que estava tudo ok. E fui para os fios de balanceamento. Aqui eu dei uma pausa no vídeo pra mostrar onde são soldados os cabos de balanceamento e a tensão em cada um deles. Como eu não sou um grande fã desse conector Traxxas, por precisar de um carregador específico pra carregar a bateria, Eu também de quebra instalei o balanceador padrão, que é utilizado em todas as outras baterias comuns. Uma nota aqui, nunca coloco o conector Traxxas ID e o cabo extra de balanceamento no carregador da Traxxas, porque isso pode dar problema. Aí, pra finalizar, estou fazendo a verificação de tensão, tanto no balanceador padrão, nas baterias comuns, quanto no balanceador do Traxxas ID. E vocês podem ver aí que todas as células estão na média de 3.8V. Se ficou alguma dúvida do processo, deixe aí uma pergunta nos comentários e eu vou fazer o melhor possível pra responder. Obrigado. 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 Obrigado.